Já ficou para o princípio do vídeo. Já foi. Boas malta, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Vinagre e o Pedro Martins e estamos aqui para apresentar uma vez mais uma gama de líquidos. E desta vez estamos a falar então da gama de Panther Series da Dr. Vapes. Estes líquidos foram enviados de propósito para esta apresentação pelo Paulo Bassmann. Para quem não conhece, ele agora tem frequentado as lives e tem estado a marcar a sua presença praticamente em todas as lives, o que é para nós muito gratificante ter alguém que representa uma marca de líquidos em Portugal e líquidos principalmente como estes, que tem nada mais nada menos que 16 prémios. Atenção, estamos a falar de um líquido super premiado e por que será? Para isso então vamos testá-los um a um. Eu vou dar a minha opinião, o Pedro vai dar a dele e vamos vos tentar transmitir realmente qual é ali a onda de sabor deles. Para já vamos apresentar o líquido um a um e vamos dizer o que a marca diz que eles contêm, ok? Que sabor é que são, etc, etc. É de dizer que a marca é uma marca inglesa, a Dr. Vapes, e a distribuição é feita pelo próprio Paulo Bassmann em Portugal. Por isso alguma coisa que queiram saber ou até intermendar os líquidos, falem diretamente com o Paulo Bassmann no Instagram, por exemplo. lojistas que queiram esta gama de líquidos na loja, têm que entrar em contacto com o Paulo Bassmann, que fará com que os líquidos cheguem então às prateleiras da loja. E sem mais demoras, vamos então ao que interessa, que é apresentar-vos os líquidos. Vamos começar pelo creme e tabaco. Dos cinco líquidos que temos aqui para analisar, não é? É o único atabacado que temos, ou um líquido com tabaco. E, por o que diz a marca, é um tabaco Habana enriquecido com um toque de baunilha macia de Grubon de Madagascar, finalizada com notas abelodadas de um gelado turco. E eu digo já que nunca provei um gelado turco. Eu também não. É de salientar que todos os líquidos que vamos apresentar é de 78,22. 78BG e 22BG. Exatamente. Vou-vos tentar mostrar mais ou menos como é que é o frasco. Estamos a falar então de um frasco de 120 ml em que no seu interior vem 100 ml de líquido. Por isso, tem espaço para acrescentar 2 nicoxotes. Se for a 20mg ou 18mg vai ficar ali à volta dos 3mg de nicotina ou 2 nicoxotes, não é? E se for aquela malta que não usa nicoxote ou que não usa nicotina, vá acrescenta só os 20 ml de base e está feito. Como falei aqui de uma garrafinha transparente, o que é muito bom porque depois tem aqui este afastamento do autocolante, como podem ver aí, que nos permite ver na boa o líquido que está no interior. Temos o rótulozinho que é muito bonito ali com aquela... O... The Panther Service. Está a ler. Muito ligeiro. Ali depois ali o Tegra. E este é o Black Cream Tabaco, como vocês podem ver ali. Os avisos normais que tem que ter, maiores de 8 anos, já sabem como é que é. O BG e o PG que o Pedro já falou. Aquelas informações todas que a gente sabe como é que é. Abrindo aqui a garrafinha, temos, não é pipeta de saco rápido, como podem ver aí, temos que tirar então aqui esta parte toda completa para depois acrescentarmos as nicoxotes ou a base. Em cada muda de líquido, vamos fazer aqui um wickzinho novo. A troca de algodão. A troca de algodão, etc. Eu sinto o tabaco. A baunilha também está cá. O bourbon, assim no cheiro não consigo sentir. E o gelado turco também não... Era como a gente falou ao princípio, mas nunca os comentei, não sei. Mas está aqui algo diferente, pronto. Mas o que eu sinto mais realmente aqui, assim pelo cheiro, assim, logo de repente é o tabaco e a baunilha. Isso está cá. Espera a tu, Pedro. A mim o que me vem logo ao primeiro cheiro é o creme de baunilha. É. É isso, a baunilha. E o tabaco. Para já, não é não? Duas opiniões diferentes. Estão a ver? É o que é o interessante destas apresentações. Duas pessoas é sempre. O creme de baunilha. Já estou aqui com ele. Já provas. Veito também. Está cá o gelado turco. Está, não sei. Eu provei. Está aqui qualquer coisa. Está aqui qualquer coisa. Docinho. Docinho é. Já sinto alguma coisa do tabaco por trás. Continuo a sentir o creme de baunilha. Já. O bourbon acho que no palato já aparece qualquer coisa também. Está lá. Para mim. Agora o gelado turco. Isso é difícil. Não sei. Tem aqui também um pequeno sabor no gelado. Agora se é turco, se não é. Pois, exatamente. Eu concordo plenamente com o que o Pedro está a dizer. O que ele está a sentir é basicamente o que eu sinto também. Eu consigo sentir realmente o tabaco. Dá para sentir que isto é um atabacado. Mas não é aquele tabaco que a malta pensa aí que nós estamos vituados. Este é mais tipo um costardo. Não é bem um atabacado. É um atabacado mais doce. E eu diria mesmo. Eu penso que este líquido deve ser mesmo feito para usar num direto ao pulmão restrito. E como o Ricardo é um restrito direto ao pulmão. Não é aquele direto ao pulmão muito arrejado. Por isso acho que este líquido vai ficar realmente lá bem. Mas para isso então. Vamos experimentarmos por lá. Exatamente. Podes começar pelo Pedro. É igual a gente. Cada um tem o seu. Vamos lá ver. Olha que não fica nada mal ainda ele. Não. Mas os sabores que eu senti no dedo. Eu que estou a sentir aqui. Um cremezinho de baunilha. Sento-se acostar o vizinho lá atrás. Um sabor a gelado. Lá está que volto a dizer. Nunca provei o gelado turco. Não sei se é gelado turco ou não. Mas sinto um gelado. Ou o saborzinho de um gelado. E não é muito doce. Apesar de ser um atabacado mais doce. Não é muito doce. Sim. Concordo com tudo. Novamente o que o Pedro está a dizer. Mas de realçar aqui. Que o atabacado está bastante presente. E o creme de baunilha é o que se sente. Muito. E bastante mesmo. Isto é bom. É bom não é? Já chega pá. Já chega. Desculpa. Eu quando li Tabaco Habana pensei que ia ser um tabaco mais forte e muito mais... Tipo churuto. Tipo churuto. Tipo churuto. Sim. Agora não. Por isso é um líquido que vai muito bem. Para aquela malta que gostar de usar o MTL vai na boa. Mas para aquela malta que gostar de usar assim um restrito direto ao pulmão vai 5 estrelas. Damos por terminado esta aqui e vamos passar ao próximo. Próximo. Então o próximo líquido que a gente agora vai experimentar vai ser o... Volta. Que é este aqui. Nada mais nada menos. Mais uma vez diz-nos a marca. Este líquido ouro é formado por lixias com glacê de mel fresco junto com as melhores mangas, goiabas e um toque suave fresco. Olha. O resultado. Um tropical explosivo. Mais uma vez 78-22. Pum. Vamos ver. Vamos lá. Hum hum. Tutti frutti. É um tutti frutti. Tem aqui. Nota-se tem aqui uma mistura. O docinho está sempre presente. Aquele docinho pá. Vocês assim que abrem o frasco sentem logo aquele docinho. Para aquela malta gostar de um líquido docinho. Com estes líquidos vocês não se vão arrepender. Pedro. Dei a tua opinião. O lixo aparece logo. Lá está. Frutados. Sim. Uma combinação de frutos exóticos. Mas o lixo. O fresco não se sente claro. Não o fresco não. Mas o lixo é que vem logo. Deixei um bocado jogar no dedo. Ah. Hum. 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 É bom para caralho, se for no algodão que come é bom assim. Parece aquelas saladinhas de frutas que uma pessoa come de vez em quando. Espetáculo! O fresquinho não é muito fresco, eu que não sou de frescos, estou mais de tabacos, não é? O fresco está aqui com contrapeso e medida, sinto os frutinhos, as frutas todas por trás, não é? A goiaba, a manga e o lixo, olha, está bom. Eu sinto realmente aquilo fresquinho. O mel é que não... o mel se estiver está muito poucochinho. Mas o que eu sinto mais é realmente o fresco assim, agora... Assim que provarem, então cometi agora assim o líquido na boca, sinto assim um fresquinho aqui dentro. Mas... e depois aquelas frutas todas ali juntas, mas eu não consigo distingui-las. Vamos lá então testar. Vamos lá. É bom? Lá está. Isto é o nosso gosto pessoal. Bem... Agora, o que a marca diz que tem, tem. Sinto aqui, mais uma vez como no dedo, sinto os frutos, os exóticos por trás, o lixo, o fresquinho. Para mais uma vez diga que está... A goiaba também sente aqui qualquer coisa de goiaba. Agora, sinceramente o mel? Agora mel não. E também porque eu não gosto muito de mel nos líquidos. Ah, eu gosto mas não... Mas realmente aqui o mel não se sente e a goiaba, sentes aqui um toquezinho de goiaba, um fresquinho assim de levezinho, malta, está top. Para quem gostar assim como eu, gosto naquela onda de frutados com um toquezinho de fresquinho, mas não aquele fresco exagerado, assim um toquezinho de fresquinho, está bom. Como eu disse há bocado, faz-me lembrar assim uma saladinha de frutas. Não é? Costuma estar no frigorífico, sai assim mais fresquinho e uma pessoa está a comer assim uma saladinha de frutas. Ah, maravilhoso, está fixe. Mais uma vez, todo parabéns que acertaram com aquilo que eles disseram. Bom, vamos passar ao próximo. Passar ao líquido. O próximo que a gente vai apresentar-vos agora é nada mais, dado a menos que o... O pink. Dá para ver, pela cor, hein? Pela cor bate certo, é o pink. O pink, bem direto do coração da célula. Uma mistura de sumo de groselha de estalar os lábios. Vamos ver. Misturado com algodão doce muito delicioso. Ah, basicamente isto é um algodão doce com groselha. Exatamente. Eu groselha gosto bastante, por isso... A forma perfeita de satisfazer o seu desejo por doces. Vamos ver. Olha, vamos. Mais uma vez, 78, 22. São dois. Vamos então para começar a sentir o cheirinho. A ver se vem a groselha. Oh! Tal e qual. A groselha bastante presente. O docinho. Não sei se é bem do algodão doce, mas o docinho está cá. Mas a groselha é o que bate forte cá dentro. Não é? Não é? A groselha está bastante presente. Os ingredientes. Sim, a groselha sente-se. E também tipo algodão doce. Sim. Olha, então já que cá está a luz. Olha. Bota. Mas não... O meio é todo. É só para... É só pingar. Sim. Hum. Queres ficar com este para ti? Queria. Muito bom. É. Muito bom. É o que viste. No dedo. É o que viste. Sabe o algodão doce com um toque de groselha. Tal e qual. E não diz que tem fresco, mas eu acho que sinta um... Um toquezinho. Um toquezinho de fresco para trás. Também não fica nada mau, mas... Pelo menos no dedo. No dedo. Vamos ver no algodão. Vamos ver no algodão. Vamos passar então ao algodão, ok? Vamos lá então testar este pintozinho. Mais uma vez. Pá, parece que fui ali à feira e comprei um algodão doce com sabor a groselha. Tal e qual. Mais uma vez, eu fui colher-se no dedo. Até a prova do dedo. Pá. Algodão doce com groselha por trás. Top, top. Malta, aconselho a provarem este líquidozinho e não se vão arrepender. Para quem gostava de algodão doce e de groselha, porque eu gosto bastante de groselha, está ali pronto. Vamos então passar ao próximo líquido? Acho que sim. Vamos passar ao próximo. Senão a gente ficava aqui já o resto do dia a vaporizar o pink. Então, o próximo líquido que a gente mostrou. Estamos quase a chegar ao fim. Vamos no quarto líquido agora. É nada mais nada menos que o blue. Que é? O que diz a marca, a receita original é inspirada no famoso date blue stuff. Não sei. Ajustamos cuidadosamente o sabor para adicionar um toque extra, onde as framboesas azuis são combinadas com granizado doce para criar um sabor inesquecível. Olha. Mais um. Granizado doce. Gosto. Vamos ver. Vamos ver. Outra coisa que eu vos quero dizer é que este líquido é azul. É azul. Para quem gostar assim, fazer umas fotos assim para o Instagram, umas montagens todas bonitas e depois... Sabe? Mais do que se uma vez no Instagram e depois o pessoal gosta de arregar assim com umas cores diferentes. Claro. Temos então este que é um azulinho, que é um líquido azul. Não é o frasco que é azul. É o líquido é que é azul. Claro que nos RTAs não se vê, mas em RTAs é um vidro, não é? Exatamente. Tanto o pink como o blue. O pink que está aqui, que mostramos também, também é um brilhinho. Também é este vermelhado. Está topo. Está engraçado. O que é que é jeito? É. O doce, sem dúvida, é o que caracteriza estes 5 líquidos. O doce está sempre bastante presente, pelo menos assim no cheiro. Na prova, nos outros também estavam. Mas o doce está cá, sem dúvida. As framboesas. Nota-se ali que também tem as framboesas. O granizado. O granizado, digamos que talvez é um toque de tais, de gelo. Também parece que se sente assim qualquer coisa, no cheiro. Mas o Pedro agora vai-vos tentar transmitir melhor que o Pedro. É melhor sinto assim a sentir uns cheirinhos. Sabe? O que me veio logo é o granizado. Quando compras aquilo granizado, pronto, está ali nas máquinas. Veio-me esse cheiro. Tal e qual. E a framboesa também cá está. A framboesa está. Olha, sim senhora. Já cá está mais uma vez. Líquido azul. Olha que lindo. Azulzinho. Olha aqui. Vejo? Caraca. Mais uma vez. Foda-se. É o que os dizem. Doçuzinho. Parece mesmo um granizado. Não é fresco. Este não sinto nada de fresco. Isto dá vontade de beber. Isto dá vontade de beber. Não sinto nada de fresco. Sinto granizado de frangueza. É o que diz. É o que diz. Tal e qual. Uma opinião pessoal. Acho que aqui ficava bem um toquezinho fresco. Vou juntar aqui um. Nada muito exagerado. Mas acho que este líquido. Um toquezinho fresco. Ui. Espera aí. Espera aí. Porquê? Porque o granizado em si é fresco. Sim. Está nas máquinas e rodeias. Doutra razão. Percebes? Porque aqui sente-se mais o doce com o fresco. Com o fresco, sim. E ficava-lhe bem com o que eles falam no granizado. Eu estou a perceber o que estás a querer dizer. Num granizado. Sim. Ficava. Um toquezinho mais de fresco. Ele é capaz de ter aqui um toquezinho fresco. Mas é uma coisa. Assim com um poucochinha. Sente-se mais o doce. Vamos ver agora no algodão. Sim. Mas agora ao Paulo. O Paulo. Granizado. Pesquinho. O Paulo. Coitado. O Paulo não manda nada. Pois não. Mas pode dar a dica. Pode dar a dica. Está lá. Disseram-me que ficava se calhar bem. Vamos ver então no algodão. Ui. É. Continua com a minha ideia. Aqui um toquezinho de fresco ficava. Mas se sabe realmente é um granizado de framboesa. E a framboesa está cá. Está, está. A framboesa está cá. E o cheiro de granizado. Ou neste caso o sabor. Mas... Mas era como o Pedro disse a falar. Salia-te. Um toquezinho de gelo aqui, assim de lado. Ficava brutal. Ficava um líquido de 5 estrelas. Mas... Já está mal. Já é o corte líquido. Que ainda nos voltam. Exatamente. Mas até agora são todos doces. É. Mas não são muito doces. Não é aquele doce exagerado. Sente-se o doce. Sente-se o doce. Sente-se o doce. Mas não é exagerado. E atenção. Mas depois quando metem no algodão. Já não dá aquele doce. Que ia ser mau. Porque se calhar ia ser muito enjoativo. Então... Isto só nos pode indicar que vai ser... Para nós. Para nós. Só nos pode indicar que isto talvez poderá ser de certeza sem dúvida um líquido. Para dar a vontade um dia inteiro sem uma pessoa enjoar. Mas... Como a gente já falou até no outro vídeo. Na quarta-feira passada. Depende dos palatos. Atenção. Isto é a nossa opinião. Exatamente. E com esta então agora ficamos muito curiosos para o último líquido que a gente deixou para o fim. Que é o de uvas. Propósito. Que é o de uvas. Epá. Este então é que nos deixou aqui com o polegar atrás da orelha. Tanto a vinho como a ele. Uvas. O que é que nos faz logo lembrar assim de repente? De vinho. Vinho. Vamos ao vinho. O purple. Como diz a marca. Simples. É um sabor de variadas uvas. Rico em sabor feito na... E como diz a marca. É um sabor de variadas uvas. Rico e saboroso. Feito da perfeição. E diz que tem 33% de uva branca. 33% de uva vermelha. E 33% de uva concorde. O que é que é o aconcorde? É o avião. Vamos ver. É um avião concorde. O avião concorde. Fazia bem isso. Pronto. É isso. Opa. É um... Basicamente é um vinho. Pronto. Uma mistura de uvas. É. Agora concordo não sei qual é que é. Se calhar é a rosa. Digamos. Não sei. Vamos destacar. Estou muito curioso com este aqui. É o xiri. Vamos ver. Vamos ver. Ui. É pá. Parece um doce de uvas. É pá. Havia uma chiclete. Acho que era uma chiclete que havia. Pelo menos no cheiro faz-me parece. Não liguem ao barulho com o meu filho. Isto tudo pronto. Não é aquele estúdio. Que está tudo fechadinho. É o meu estúdio. É o estúdio do Pedro. Então eu não faço gravação nenhuma. Exatamente. Aquele estúdio. Oh. Estão a ver? Ah. Aquele estúdio que não está preparado para absorver os sons. Por isso é normal que vocês ouem isso. O meu pequenito. Estou aí aos verros de vez em quando. Mas é isso. Faz-me lembrar assim. Uma chiclete. Pelo menos no cheiro. Uma chiclete que era muito. Não sei se era para o Ulisses. Não interessa o nome. Mas era uma chiclete muito conhecida. Acho que havia uma uva. Uva. E está muito por essa onda. Por isso transmite que é realmente então um líquido que é doce. E a misturazinha ali das uvas. Perceba o que está a dizer. Sente-se uvas. Sente-se uvas. Já. Não é vinho. Tem nada a ver com vinho. Não. O vinho eu estava na brincadeira. O vinho não tem nada a ver com vinho. Mas sente-se. Lá está. Sente-se uvas. Mas perceba o que está a dizer. Da pastilha da pastilha. Havia uma pastilha qualquer. Havia uma pastilha qualquer. Tinha vários cheios no meio. Exatamente. Quando trincavas até vinha aquela explosão de... Tal e qual. Vamos ver a ver. Já que cá estamos. Vamos ver. Este não tem cor de nenhuma atenção. Este é transparente. Este líquido. é bom. Sente-se uvas. É bom. Mais uma vez percebo que estavas a falar da pastilha. E ainda junto mais uma coisa. Não sei se em Portugal existe. Mas aqui sim. Existe uma fanta de uva. Ahn. Pois é. E agora meu dedo. Fez-me lembrar tipo que já te comentei. Só falta o gás. Pois. Mas já te comentei e também me fez lembrar a fanta de uva. Tal e qual. Não querendo fazer publicidade mas... Boa boa. Estiveste bem agora sim senhora. A fanta de uva. Vamos ver no algodão. Vamos. Estamos curiosos. Vamos lá experimentar. Muito bom. Sente-se a duas. Muito bom. Continua a dizer. Continua a falar da fanta. Faz-me lembrar a fanta. A minha é o bobolice. A fanta também. Claro. Mas está aí por calma. As uvas sentes aqui. A mistura das uvas. Se é que concordo ou não. É como o gelado turco. Mas não sei qual é que é a uva. Mas sente-se uma mistura de uvas. Brancas e pretas. Pelo menos sim. O doce. Mais uma vez. Não é muito doce. Aliás. Todos. Este é o último. Todos. O doce. Não é muito doce. Eu nem entendo palavras. A sério. Estes líquidos estão verdadeiramente tops. Agora vou dizer aquilo que o Pedro disse na outra apresentação dos líquidos. Agora entendo o porquê. De tantos prémios. Não é de um prémio. É de tantos prémios. 16 vezes premiado. Aqui o que se pode dizer é o que a marca diz que os líquidos têm. É. Isso é sem dúvida. É o que nos aparece nem tanto no cheiro mas na prova do dedo e no algodão. Acho que foi o golo que tem um toquezinho de fresco. Gostei. Gostei. Mas se me perguntares qual é que era o meu preferido. Sinceramente não sei. Mas nem era o tabaco apesar de ser atabacados. Nem era o tabaco. Acho que o granizado de framboesa. Mais uma vez digo. Com um toquezinho de fresco. Ficava para mim. O meu gosto pessoal. Não é? Ficava maravilhoso. Mas são todos muito bom. Olha. Está a passar o helicóptero agora. Pausa. Deve estar a ir lá para o hospital. É a desvantagem de ter um hospital aqui ao lado. E temos com a janela aberta senão. E a desvantagem é ter uns pistons de seguir aqui. Aqui perto. Não. Imagina. Temos que estar com a janela aberta. Porque a senão. Vou pôr aqui dentro. Não se aguentava. Eu se calhar ia para este último. Que a gente experimentou agora do Dubas. Parece-me muito bem. Parece-me. Está interessante. O Dubas também está espetacular. Dos 5. Eles estão todos muito bons. Atenção. O que as dizem. É o que tem. E não são muito doces. Não me parecem ser enjoativos. Não. Está aqui uma gama de líquidos. Está espetacular. E depois tem. Tem mais. Eu sei que eles têm mais. Mas esta foi a gama que o Paulo Basman agarrou para trazer para nós para Portugal. E é a marca que. É a gama que ele está a representar. Mas eu penso que futuramente. Poderá. 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 Inclusive. Este vídeo está a passar hoje. Que é sábado. Daqui a meia horita vamos começar a live. E na live o Paulo acho que tem. Acho que vai haver novidades. Acho que vai ter novidades. Não sei se será relativo a esta marca aqui a Dr. Babes. Como diz o outro. Não perca nos próximos episódios. Nós também não. Tal e qual. Por isso vamos estar lá na live para ver o que é que o Paulo tem para nos dizer. E com isto tudo vamos dar por terminado a apresentação daqui da série Panteras. Aconselho a vocês a experimentar. Têm aqui 5 líquidos diferentes. Por isso se não gostares de uvas tens groselha. Se não gostares de groselha tens um atabacado. Opa. Bão. 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 E como eu falei no princípio parece-me a mim ser uns líquidos com um preço bastante acessível. Bem Pedro queres acrescentar mais alguma coisa não? Olha quero agradecer-te. Aliás agradecer ao Paulo. O Paulo mandou para ti para fazeres a análise. Tu trouxeste-os para aqui e eu tive o prazer de os provar. Quero aproveitar as palavras do Pedro também para agradecer então novamente ao Paulo Basman. Por em primeiro lugar pela excelente pessoa que ele é. Por ter confiado em mim e mandou-me uns líquidos para apresentar aqui no canal. O que foi um top calhão mesmo bem. Porque entretanto tu ia aqui à Suíça. Quero todos os parabéns. Tu veste muito bem. E obrigado. E então com esta me despeço. Vou passar a palavra ao Pedro. Não sei se ele quer nos dizer alguma coisa. Quero agradecer também. Olha tive a oportunidade de fazer uma coisa diferente. Que não é muito bem minha onda mas... Porque não experimenta. Mas gostaste. Fizemos dois vídeos primeiro. E fica para a história. Parece que não. Foi uma coisa que fica para a história. Fica guardado no Youtube. Que história. Mais tarde quando nós fomos velhotes. Estávamos ali a ver. Olha que cromos que nós fomos ali. Olha ali. Estava o tambor na altura. Estava. Fala dos dois. Pois é. Vamos então dar a praforada final. E como diz alguém. Não percam os próximos episódios. Porque nós também não. Deixem os maus cheirosos. No smoking. Be born. Tchau. 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 Tchau.